Fala rapaziada começando mais um vídeo top no canal é rapaziada estamos no encontro de Civic SI aqui em São Paulo na verdade está em São Bernardo, confirmaram acho que 86 Civic SI se não me engano já chegou boa parte lá estão os vermelhos aqui os pretos aqui estão os pratas só que aí já começou a lotar ó vem cá tem azul tem o laranjinha lá já lotou mais de preto aqui o evento vai ser muito louco só que acontece não tem muito o que mostrar porque a gente não é um evento de desempenho igual normalmente a gente filma então eu vou mostrar algumas exclusividades alguns projetos legais que tem aqui os carros entrando e no final desse vídeo vão ter os carros saindo acelerando para você que gosta do Civic SI acelerando vai estar no final do vídeo fechou e ó lembrando já está rolando o sorteio do Jetta TSI esse Instagram que está aparecendo aqui para você está rolando é de graça são apenas duas regras segue o patrocinador comenta e aquele Jetta vira lá para a galera opa pode estar na sua garagem daqui uns dias fechou é isso aí tamo junto bora para o vídeo Jetta vira lá para o vídeo Jetta vira lá para o vídeo E eu não quero mais desculpas Como você não tem tempo para me fazer isso Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau 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 Agora aqui estão os carros estacionados, vamos lá para os cívicos Olha lá, o G201 Os cívicos já estão saindo Bom Aí, dá o fone aqui, dá o fone bem perto Ao invés de encher o saco de vocês Vamos gravar as saídas? Bora E aí, o próximo vídeo vocês vão descobrir se eu comprei o cívico Vai lá, vai lá O que é isso? Não pode fazer esse vínculo de pilotagem esportiva aqui, tá? Também aqui já pode deixar claro que parou, tá bom? Tomei comida de rabo, aí o Dub tá rindo esse arrombado Parece tipo, você não pode fazer, então tá bom, não vou fazer Aoba! Vamos lá falar, cara É vermelho Valeu! Valeu, irmão! Valeu! Eu não sei o que o policial estava achando, ou até os dois jogadores, que os caras nem saem rasgando. É ronda, caralho. Ronda não anda, ronda berra. Os caras têm que sair berrando pra ficar bonito. Não, e ele chegou em mim e falou, olha, você não pode fazer isso aqui. Falei, tá bom, não vou fazer. Não pode gravar em público, é novidade essa. Bom, é isso aí, rapaziada. Amanhã vai ser um vídeo da gente vendo o Jetta, o, desculpa, o Civic SE aqui, que a gente viu. Então, já se inscreve, deixa o like. Caralho, muito obrigado pela ajuda hoje, de cuidadora, porque o Gustavo é um merda. Merda. Tamo junto até amanhã, e mano, amanhã talvez eu compro o Civic SE. Não perca. Vou entrar pro time dos Rondeiros. Bora, bora, vou continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.